A gente acredita que o elemento que estabelece a continuidade desse processo de violência do Estado se fundamenta numa estrutura, primeiramente, racista da sociedade brasileira, que autoriza que um determinado corpo tenha menos direitos ou não tenha acesso a direitos e que a gente poderia incluir também, que está dentro de pesquisas novas que a gente começa a fazer, a questão de uma sociedade patriarcal, que amplia essa autorização de que corpos que podem ser matáveis na sociedade brasileira. E aí você soma a questão histórica, a gente está desde a escravidão produzindo documentos que escondam a violência que se pratica contra essas pessoas que não têm pleno acesso a direitos. E quando você tem uma ditadura do tamanho da ditadura brasileira, recente, você tem toda uma sofisticação e institucionalização maior deste silenciamento. Você tem a criação, por exemplo, da polícia militar durante a ditadura, você tem a grande ampliação dos IMLs durante a ditadura. Então tem todo um modo originário de estabelecimento destas narrativas que garante um percurso. A desmilitarização da segurança pública é fundamental. É um passo primeiro. Então uma forma de desconectar forças armadas, que são as gestoras das polícias nos estados, de desmilitarizar as polícias locais e de desfazer-se dessas instituições seria muito importante. Uma outra coisa que eu acho que seria interessante é desconectar os institutos de medicina legal das polícias. Desconectar e dar maior autonomia para esses profissionais. Mas tem um outro aspecto que é justamente ligado a essa ideia de direitos humanos, que nós assumimos aqui para o CAF, que é a consideração dos saberes desses movimentos de direitos humanos como estruturas fundamentais de qualquer política de direitos humanos. Não adianta o Estado reformar as suas estruturas, mudar as suas instituições, botar curso de direitos humanos para o policial, se o pensamento do que são os direitos humanos se resumirem a um lugar em que a população, enquanto sujeitos ativos de uma determinada condição, não decida sobre os rumos de suas vidas. A ideia fundamental é que você precisa radicalizar no sentido de construir uma democracia. Sem democracia, não há instituição que possa respeitar os direitos humanos. Legenda Adriana Zanotto